Continuamos com a entrevista com Vinícius Calasans, sou brasileiro de Jiu-Jitsu. Olá, amigos do Esporte 10, estou aqui na Academia Calasans Camargo com o Vitor Schmidt, ele que foi vice-campeão no Brasileiro Jiu-Jitsu nesse sinal de semana do Irapuera, professor de condicionamento físico aqui também, atleta da Academia, o Regis, Reginho coordena aqui a musculação da Academia. E aí, Vitor, como é que foi o campeonato? Fui bem, fiz três lutas, perdi na última, né, por ponto, na verdade. Agora é treinar mais para não cometer os mesmos erros. Você vai para o Mundial agora, né, no meio do ano? Isso, vai ter o Mundial em julho, tem um mês ainda, tentar ganhar um peso, né, para competir melhor. É, Vitor, e diz para a gente aqui, a sua categoria, qual faixa? É, eu lutei de branca até 74 com o Kimono, e agora no Mundial, vamos ver, né, tem que manter a categoria e a faixa também, provavelmente, juvenil. É isso aí. Reginho, fala para a gente aqui, você faz trabalho com vários atletas de Jiu-Jitsu, né, quantos anos tem o Vitor? O Vitor, ele está com 16 anos, né, e nesse campeonato aí, ele lutou super bem, lutou uma categoria abaixo, né, os garotos que ele pegou, até 74 quilos, ele pesou 70 quilos de Kimono, 69 de Kimono. Agora nós estamos fazendo um trabalho para ele chegar no Mundial, né, pesando um pouco mais, ele lutar um pouquinho mais forte no campeonato aí, o Mundial, que é o foco do ano, né. Então, parabéns para vocês aí, o Reginho que prepara vários atletas de luta aqui da Academia, parabéns você também, Vitor, continue firme aí, você é muito dedicado, treina praticamente diariamente com o seu alimento físico, Jiu-Jitsu aqui na Academia, está colhendo os frutos que você está plantando, né. Só colhe quem planta, parabéns para vocês, parabéns Reginho, continue assim, dedicado em vocês dois, valeu. Olá amigos do Esporte 10, estou aqui com Vinícius Calazans, vice-campeão brasileiro nesse final de semana no Birapuera, quebrado brasileiro da CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. E aí Vinícius, como é que foram as lutas, conta pra gente aí. Pô, fiz um total aí de quatro lutas, finalizei a primeira, a segunda fiz oito a zero, acabei com o armlock encaixado, saí no armlock já, presto a finalizar. A terceira, peguei um rapaz mais duro que havia ganho, o brasileiro do Rio de Janeiro, da outra federação da CBJJ, que veste com os greys. Aí peguei na terceira luta, era um rapaz mais duro, talvez que eu achei que fosse mais dar trabalho, mas consegui fazer uma luta mais tranquila, fiz uma guarda com uma guarda fechada, consegui me arrumar bem na guarda, fiz o jogo certo e graças a Deus deu certo. Na final, eu não consegui impor um jogo muito bem assim que eu queria, né, a luta é um pouco mais com pressão ali e tal, a luta sendo filmada, a área maior, eu acabei de lutar e já chamaram de novo, eu entrei com foco 100%, era uma luta que eu achei que eu não dei assim de tudo, dá pra ter tido um pouco melhor o meu rendimento. Aí o juiz também teve algumas dúvidas ali contra a pontuação, acabou 4x4 e uma vantagem, porque eu achei ali que uma vantagem poderia ser o contrário, poderia ser pra mim e pro meu adversário. Mas aí aconteceu tudo certo, graças a Deus não tive nenhuma lesão, foi tranquilo, eu tava com probleminha já antes, aí no começo do ano, vindo pra esse campeonato, tinha algumas dores fortes no braço, o braço tava travando, tava pegando, mas graças a Deus aí foi uma equipe comigo aí, fomos em cinco amigos lá, meu pai e mais alguns amigos juntos, Titânio, o Fábio, o Maicon, o professor Calazans, aí lá tinha o Gegê também que competiu, chegou lá, o braço travou lá, meu pai foi logo, soltou meu braço, o outro foi lá, pegou a garrafinha, então é muito importante essa ajuda aí, então eu dedico essa medalha de vice-campeão aí, principalmente pra eles, estavam comigo lá acompanhando, tiraram espaço aí no domingo pra estar comigo lá no campeonato, foram justamente pra assistir eu lutar, agradecer também meus patrocinadores, HS3Sold, o doutor Fernando, que vem aí dando uma força aí, meu anjo da guarda, na Equality, contato dele aqui, o site, Prefeitura de São José dos Campos, faz um apoio aí sobre a Leaf, juntamente com o HS3Sold, agradecer também meu irmão, Cláudio Lanzo Camargo Júnior, que tá me cobrando sempre ali, tá pegando no meu pé, aquela preguiça de treinar, meio desanimado, achando que eu tô me machucando muito, tô meio indisposto a treinar, não, cobrar, vai treinar, vai treinar, agradecer os companheiros de equipe aí, e é isso aí, valeu galera do Sport10, obrigado aí pelo momento. Próximo desafio mundial no Birapuera em julho. Próximo desafio mundial, vou tentar aí procurar um campeonato antes pra corrigir alguns erros que eu tive durante a luta, ver se eu luto alguma coisa aí pelo mês de junho, mas aí nós vamos estar acompanhando aí galera do Sport10, com certeza aí, antes do campeonato, e depois a gente vai estar fazendo mais uma matéria aí, antes do mundial aí, com o próximo campeonato que for aí. Valeu, um abraço Sport10. Valeu Sport10.